Olá, noveleiros! No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi vai mostrar que não tem limites para alcançar seus objetivos. Determinado a acabar com Huda de uma vez por todas, o vilão finalmente descobre o paradeiro do rival. Mas a situação ficará ainda mais complicada quando ele perceber que seu próprio pai, Naum, está do lado do pescador. Tudo começa quando Naum e Moema chegam à ilha deserta onde Huda está preso. O reencontro é emocionante e Naum, cheio de alívio, exclama Meu filho, graças a Deus! Eu te achei, meu menino! Que milagre! Que milagre! Huda, confuso com a presença de Naum, questiona Como é que vocês me acharam? E seu Naum, pai do Mavi, o que está fazendo aqui? A explicação não demora. Moema revela que Naum decidiu ajudar e já começa a planejar uma fuga para libertar o sobrinho. Mas como em toda boa novela, o momento de alívio dura pouco. Mavi, com um drone, localiza o grupo e, revoltado, ao ver o pai ao lado de Huda, dá a ordem para seus capangas agirem imediatamente. Quem não está comigo está contra mim. Vai logo, Iberê. Pode dar a ordem. E agora, noveleiros, a tensão aumenta. Mavi está disposto a colocar até mesmo Naum em perigo para manter o controle da situação. O confronto entre pai e filho promete momentos de muita emoção e reviravoltas surpreendentes. Ah, já aproveita para deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal. Assim você acompanha cada detalhe dessa história, cheia de intrigas e surpresas. Enquanto isso, Moema tenta ganhar tempo e evitar que o plano de fuga fracasse. Mas Mavi está mais cruel do que nunca. Iberê, mesmo alertando o vilão sobre os riscos para Naum, não consegue convencê-lo a recuar. Mavi segue determinado a capturar Huda. Custe o que custar. Luma vai passar por uma transformação impactante que promete mudar o rumo da história. Ela começa a se arrepender das maldades que fez contra Huda e Viola. Especialmente depois que Mavi decide trancafiar Naum, Moema e o próprio Kaiçara em um casebre isolado, cercado por capangas. O peso da culpa fará com que Luma tome uma atitude corajosa, arriscando tudo para ajudar os reféns a fugir no meio da noite. E não para por aí, a chefe de cozinha mostrará que sua mudança é real ao prometer entregar uma gravação que incrimina Mavi no assassinato de Molina. Essa prova é o único caminho para Huda limpar seu nome e sair do pesadelo em que está vivendo. Apesar de trair seu sócio, Luma enfrentará um grande desafio. Conquistar novamente a confiança de Huda e Viola. Luma já deu mostras de que não é tão cruel quanto Mavi, mas agora a vilã precisará provar que está disposta a reparar seus erros. Ela vai buscar o perdão de Viola e de Huda, e vocês precisam ver como essas cenas serão intensas e emocionantes. Aliás, noveleiros, aproveitando, já deixem o seu gostei e se inscrevam no canal. Assim vocês não perdem nenhuma reviravolta dessa novela incrível. Luma ainda terá que lidar com a desconfiança de Huda. Ele vai exigir que ela traga a gravação imediatamente, sem chances de erros. E sabe o que mais? Luma também enfrentará seu próprio medo e insegurança. Em uma conversa direta com o Kaisara, ela vai desabafar dizendo Eu sempre me senti imunda por ter mentido tanto tempo para você, por cobiça, por ambição, por vingança, e só fui me emporcalhando cada vez mais. Agora, eu resolvi me limpar, fazer a coisa certa. A narrativa esquenta ainda mais quando Huda decide acompanhar Luma na busca dessa prova definitiva no Rio de Janeiro. Ele não confia nela completamente e quer ter certeza de que a gravação realmente existe. Será uma aliança tensa, mas cheia de promessas de emoção para nós, espectadores. E enquanto isso, Mavi continua tentando armar ciladas contra Huda. Ele já escapou de várias armadilhas com a ajuda de Luma. Mas será que o vilão conseguirá mantê-lo sob controle? Parece que os mocinhos estão mais unidos do que nunca. E o cerco vai se fechando para Mavi. Agora me contem, vocês acham que Luma merece o perdão de Huda e Viola? O que vocês esperam dessa redenção? Fiquem de olho, porque as próximas cenas de mania de você prometem emoções intensas e reviravoltas de tirar o fôlego. Até a próxima! Quer receber os próximos vídeos? Basta deixar um gostei e se inscrever! Canal Telenovela, agradece!